o que que você me deu dentro também a bomba tá aqui cima de onde é chupando aí e eu vi não só chorando germano e não jogando e o áudio e aí e aí e aí e aí e aí Mata comigo Mata aí um A porra Caralho Caralho Esse cara que te matou Ameada isso ai Ameada isso ai Ele mudou de Oxi 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 Mano Mano Não Nando Caralho Ali no meio aqui Puta que pariu Tem que jogar tanto jogo Foda O cara tava marcando o corretor Oxi Dutra não quebraram o Persona 3 O que que foi Fabrício Será que já quebraram o Persona 3 Persona 3 eu já tenho Que por sinal Você nem jogou né Fabrício Tem kit Boa caralho Puta que pariu O Germano não joga tudo isso Impressionante Boa caralho Caralho que play Ele ia ser a puta? Testador Testador de nova Muitas doenças eu vi de brinde Cara Caralho Esse cara é rico Pô velho Não é possível Vocês vão entregar sim Tem um cara miado Eu peguei Não Nando Caralho Ai que api de novo Caralho 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 Ué Contra a munição Ai levei um Entra por trás Entra por trás a puta a mulher morreu lá em baixo ela morreu lá em baixo você passa o chakra e aí a cabecinha tá morto o corpo ela passou mano pra onde é que tu saiu aqui vai ter que ver o horário tem um olha aí por você tá já que tu gosta de pergunte se ela é atendente pra sala já que tu gosta de olhar a arma olha a minha pistola ai ela é roubando a hora acho que vai comentar mais quando eu tiro lá velho mate aqui em baixo em baixo pulando de um pulando de um nós veio já matei deixa eu pegar meu esse tá aqui geralmente não vou te travar perto aqui vai aqui vai olha ali 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 tarais 결국 E aí Vocês viram o que eu fiz? Eu vi Eu não vi não, vou já não É que eu não quero ter contato, foi um prazer atendê-lo Mano, tem uma ligação azul, vem pela caverna Caralho, que isso cara velho Ah, o Chile tá aqui, tá aqui caminhão Tá caminhão, tá caminhão Ah, vagabundo Ai, caralho Sai minhas costa Vou embate, vou embate na água É, eu tô cuidando Céu, 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 céu Toma Porra Oi, Germano Tocou meu kill daí, eu fiquei engo Fundão, fundão, fundão Fundão do céu Ai, Germano, graças a Deus Vamos virar Vai virar Não Vem... 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 Porra Mas... Vem... 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 Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Dumont, Dumont Germano, tá aqui Ganhei a 50 kill, tem mais uma rampa, hein Tem mais uma rampa Ai, cara, tá swipe aqui, porra Dá pra matar ela Tá aqui, tá aqui, Dumont, tá subindo a escada Na B Tem mais Tem rampa, tem rampa Tô olhando... Tô olhando, tô olhando bem Mano, esse cara tá infiltrado, viu Tem um cara infiltrado na costa Tem um cara infiltrado na costa É o Nando, caralho Vai, Nando Esquerda, Nando Ele caiu, Nando Ele tá embaixo, tá embaixo Direita ou esquerda, hein, pai Você é bolsonarista? Você é bolsonarista Boa, Nando, só mais um Calma, calma Ele tá aí em cima, Nando Tá em cima Vai no chão, Nando Ai, ai, Nando Nando Clipa, Nando Clipa, Nando Clipa, clipa, clipa Clipa, clipa Ai, mano Que isso, velho Ai, velho, caralho Vai, mata ele Embaixo, 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 embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Boa Boa, gente Capaz, eu joguei isso mesmo? Tava seguindo arrombado Dois meados Mais um meados Boa Pum, hatcha Pum, hatcha Eu ganhei dois Ah, é? Uhum Caralho, tá miado Caralho Vai pegar a confiança, né? Entendi O cara não vai matar de scout, velho Ah, era pra me matar de scout? É, vai Você ganha piques Ah Você pode tentar frente Moscou tem, certeza É, eu vi, eu vi Tem mais meio ainda Tá na cadeira ali Tem um bug meio Quebre Bunga, bunga Mais um, mais um Toma Tinha mais ganho, velho Consegue pegar? Caralho Meu Deus, a gente vai perder Não vai Vai Não vai Vai Não vai Vai Não vai Vai Não vai, eu vou deixar ele confuso Porra Já era Meu Deus, eu falei que não vai Eu falei que não vai Ah, porra Ah, não Ah, não Ah, não